Batizado de Ações Integradas na Prevenção ao Uso de Drogas, o programa apresentado em Salvador pretende mobilizar a sociedade em torno de ações de combate às drogas. O objetivo é reduzir o consumo e assim a violência associada ao tráfico. Os componentes são, o primeiro é a mobilização, é a mobilização da comunidade, nesse sentido de que efetivamente ela tem direito a receber ações de prevenção, ações de tratamento e também ações de combate ao tráfico de drogas. O segundo componente é o componente da prevenção. Serão capacitados os educadores, os policiais, juízes, profissionais de saúde da rede básica, lideranças comunitárias, lideranças religiosas, para que cada um dentro do seu papel, dentro da sua prática diária, possa efetivamente fazer uma abordagem melhor da questão e encaminhar de forma correta para a rede de serviços da comunidade. E o terceiro componente é a ampliação e o fortalecimento da rede de assistência. O programa vai desenvolver ações na Bahia e em mais quatro estados, entre eles o Rio de Janeiro. Aqui, o objetivo é atender 3 milhões e 500 mil habitantes das cidades de Salvador, Camaçari, Simões Filho e Lauro de Freitas. Nós esperamos justamente isso, a diminuição da violência como um todo, diminuindo o tráfico de drogas, que nós sabemos hoje que é responsável por 85% dos homicídios no nosso Estado. Então, esse programa de prevenção, esse programa que visa ensinar os jovens a dizer não às drogas, é de extrema importância. O Grupo de Trabalho Baiano vai ser formado pelas Secretarias de Segurança Pública, Justiça, Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, Educação e Saúde, além do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Ufiba, CETAD. Eles vão desenvolver ações de prevenção, tratamento e reinserção social de usuários de drogas. Finalmente, a segurança com cidadania se une à justiça e à saúde. E nós teremos a possibilidade de construir os CAPs para álcool e outras drogas, tão necessários no Brasil, para a internação e o atendimento ambulatorial dos usuários de substâncias picuativas. E nós teremos a possibilidade de construir os CAPs para a Pobreza, Educação e Saúde,